Olá amigos e amigas do querido município de Araguari, é uma alegria muito grande anunciar mais uma ação parlamentar do nosso mandato, atendendo aí o pedido de toda a comunidade expressada através do Solidariedade, cumprimento do presidente Rafael, meu amigo vereador Cláudio Correio e especialmente toda a corporação do Corpo de Bombeiros através do comandante Fabrício, a liberação da primeira parcela da minha emenda de R$ 250 mil para a construção do batalhão, que atende aí uma região importante do Triângulo Mineiro. Contem com o nosso trabalho, com o nosso mandato e com o nosso apoio. Grande abraço e vamos juntos!